Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bicho Vai entrar na foto porra Isso aqui é Joe Kick Isso aqui é Murilo Azevedo porra Sem detalhe Que tiro foi esse em novinha? Que tiro foi esse em novinha? Que tiro foi esse em novinha? Deu pra favela toda Sem camisinha Que tiro foi esse em novinha? Que tiro foi esse em novinha? Que tiro foi esse em novinha? Deu pra favela toda Sem camisinha Avistei uma piranha Que gosta de correr perigo Veio pra Marconi Só pra fuder com os amigos João Kick está tocando E vai te enfiar o maçarico Senta passa a sarra xota na ponta do bico Senta passa Senta passa Na ponta do bico Senta passa a sarra xota na ponta do bico João Kick está tocando e vai te enfiar o maçarico Mais um lançamento do Murilo Azevedo Mais um lançamento do Murilo Azevedo Eu vi Moleque tá pica no tubo Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica no tubo Que tiro foi esse em novinha? Que tiro foi esse em novinha? Que tiro foi esse em novinha? Deu pra favela toda Sem camisinha Que tiro foi esse em novinha? 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 Deu pra favela toda Sem camisinha Avistei uma piranha, que gosta de correr perigo Veio pra marco e só pra fuder com os amigos João Kik está tocando e vai te enfiar o maçarico Senta, passa a sarra, chota na ponta do bico Senta, passa, senta, passa, passa na ponta do bico Senta, passa a sarra, chota na ponta do bico João Kik está tocando e vai te enfiar o maçarico Senta, passa a sarra, chota na ponta do bico Na ponta do bico